A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é isso? O que é isso? E aí não tem que contratou de baio ele é fesso e então você não sabe como alguma coisa eu não sou de Andy ele dicempo o vídeo com a senhora um certo-convel o mesmo que eu não sei o que eu fiz mas eu não posso dizer agora muita coisa mais que depois eu digo que a gente não é um direito certo mas eu não vou ter que mas Amém. 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 E aí E aí em eu 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 O que é o que é o que é? Vamos lá. O que é isso? O que é isso?